Estamos a um ano das eleições presidenciais de 2022, e apesar das recentes pesquisas apontarem o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula como os mais votados, ainda é cedo para decretar qualquer vitória. A chamada terceira via também se articula, e candidatos como João Dória e Eduardo Leite se posicionam como opção para quem não é a favor nem de Bolsonaro e nem de Lula. Há ainda quem se coloque como a melhor via, como o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o pedetista Ciro Gomes. Na pesquisa IPEC, divulgada no dia 22 de setembro, Lula lidera as eleições de 2022 com 48% dos votos, seguido de Bolsonaro, com 23%, Ciro Gomes, com 8%, e João Dória e Luiz Henrique Mandetta, ambos com 3%. No dia 27 de setembro, o governo do presidente Jair Bolsonaro completou mil dias marcados por sucessivas crises e polêmicas. Com quase 600 mil mortes pela pandemia da Covid-19, disparada da inflação, alta no desemprego e discurso antidemocrático, o governo já é reprovado por 57% dos brasileiros, segundo a pesquisa do IPEC. Bolsonaro se vê num momento isolado politicamente, e precisa cada vez mais da boa vontade e apoio do centrão, que dá sinais de estar abandonando o barco em pleno naufrágio. O discurso inflamado do presidente no 7 de setembro contra o STF dificultou mais ainda o diálogo com a base aliada. O recuo no tom, em forma de carta, que teve a ajuda do ex-presidente Michel Temer, pode não ter sido suficiente para apagar o incêndio. O Supremo Tribunal Federal perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal. Vale lembrar que Bolsonaro está sem partido desde novembro de 2019, quando saiu do PSL, sigla com a qual se elegeu em 2018. Pela legislação eleitoral brasileira, o presidente tem até seis meses antes das eleições para se filiar a algum partido. Ao broadcast político do Estadão, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, fez sua aposta e disse que o partido mais provável de ser escolhido pelo presidente é o Progressistas, principal sigla do centrão. O ex-presidente Lula, candidato que aparece em primeiro lugar nas intenções de voto, é antagônico a Jair Bolsonaro e tenta se tornar chefe do executivo pela terceira vez. O petista foi presidente por dois mandatos consecutivos entre 2003 e 2011, os quais terminou com aprovação inédita de 87%, segundo pesquisa Ibope. Mas essa popularidade toda começou a se deteriorar com os escândalos de corrupção envolvendo o ex-presidente, o PT e a Petrobras. Lula se entregou à Polícia Federal em abril de 2018, após condenação em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente foi acusado de receber propina da empreiteira OAS por meio de uma reforma em um triplex, no Guarujá, na Baixada Santista. Eu estou fazendo uma coisa muito consciente, mas muito consciente. Eu falei para os companheiros, se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula está foragido, que o Lula está escondido. Não, eu não estou escondido. Eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Eles têm que saber disso. O dinheiro seria parte do acerto do PT com a construtora em troca de contratos com a Petrobras. Lula ficou 580 dias preso até ser solto, em 8 de novembro de 2019, após decisão do Supremo, que determinou que um condenado só pode ser preso após o trânsito em julgado, ou seja, após o fim dos recursos. Às 5h40 da tarde, Lula deixou a superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Foi recebido por militantes de movimentos sociais e do PT. E num discurso de cerca de 15 minutos, agradeceu as pessoas que o apoiaram durante a prisão. Os candidatos da terceira via vão apostar em cheio nos pontos fracos dos mais populares. E esse é o caso do governador de São Paulo, João Dória, que já afirmou que o tom da sua campanha vai ser o antipetismo. Na carta de registro à candidatura, o tucano fez duras críticas aos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. E, apesar de dizer nos documentos que os tempos atuais são de retrocesso, Dória não fez menção direta a Bolsonaro nessa carta. Concorrem também às prévias do PSDB o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O senador do Ceará, Tasso Gereissati, desistiu da candidatura e anunciou o apoio ao governador sulista. Vejo no governador do Rio Grande do Sul todas as qualidades que o homem público tem para nos representar neste momento e mais do que neste momento, olhando para o futuro, esse Brasil que nós sonhamos lá atrás, que continuamos sonhando e que nós acima de tudo queremos. Ciro Gomes, do PDT, é mais um nome no radar como possível presidenciável nas eleições de 1922. Político que tem um longo currículo na vida pública, já foi deputado estadual e governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e ministro da Integração Nacional no governo Lula. Seu último cargo eletivo foi o de deputado federal pelo Ceará entre 2007 e 2011. Se concorrer às próximas eleições, será a quarta vez que o PDTista disputará o Palácio do Planalto. Em 2018, Ciro terminou a corrida presidencial em terceiro lugar. O candidato se apresenta como uma via alternativa à esquerda e já chegou a dizer que perdeu o respeito por Lula. Perdeu o respeito pelo Lula. O Lula é um politiqueiro e boa parte do que nós estamos vivendo no Brasil, nós devemos a ele, a irresponsabilidade dele, a miudice dele, o assombroso apetite pelo poder a qualquer preço dele, que nos levou a isso. De volta ao Brasil, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, já iniciou as conversas políticas para decidir se vai disputar a eleição presidencial de 22. Moro se reuniu com integrantes da cúpula do Podemos. Por enquanto, o ex-juiz quer aguardar até novembro para bater o martelo sobre o seu futuro. Com a cúpula do Podemos, o ex-juiz da Lava Jato disse que uma possível plataforma de governo terá que, obrigatoriamente, incluir uma agenda de combate à corrupção, o fim do foro privilegiado e a volta da prisão em segunda instância. O partido sinalizou que concorda com as pautas e apresentou pesquisas sobre a possibilidade de Moro unificar a chamada terceira via. Mesmo assim, ele ainda não decidiu se será ou não candidato. Afinal, o que podemos esperar daqui até o dia 2 de outubro de 2022? Para nos ajudar a destrinchar os caminhos que levam ao próximo pleito, nós vamos conversar a partir de agora com o editor da coluna do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Alberto Bombig, e com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Pereira. Olá, Bombig, tudo bem? Olá, mais uma vez, obrigado pelo convite. Olá, professor, tudo bem? Olá, tudo ótimo, sempre bom estar aqui com você. Muito bem, bom, são muitos temas que temos aqui para abordar com vocês dois sobre eleições em 2022 e eu vou começar pensando no, focando no presidente Jair Bolsonaro, né? Temos visto várias pesquisas aí que mostram um certo derretimento da sua popularidade e aprovação de governo. E aí eu quero ouvi-los, porque eu sei que isso tem movimentado os bastidores. Podemos começar com você, Bombig. A questão da viabilidade da candidatura de Jair Bolsonaro. Isso está sendo de fato discutido no meio político? Olha, é difícil dizer se essas discussões, se essas conversas são de fato para valer ou se são, como eu gosto às vezes de brincar, umas conversas de bebedouro, na época que cafezinho de câmara e congresso, com congresso fora da época de pandemia mais movimentado, vez ou outra você circulando por lá, ouvia uma conversa dessa, sempre em off, sempre alguém levantando essa possibilidade. Eu quero muito ouvir o que o professor tem a dizer, né? Porque a gente está aqui mais para ouvi-lo, né? Eu estou apenas aqui no papel de jornalista junto com você. Então, o meu relato é esse, de que essa conversa existe nos bastidores hoje do poder, mas eu imagino que alguém no poder, com a caneta na mão e com o que ele tem hoje de apoio, ainda que as pesquisas indiquem que esse apoio vem diminuindo, né? Tem gente que chega a falar em derretimento, eu não sei se isso é um derretimento, sempre gosto de observar que derretimento, para mim, o que aconteceu com a Dilma Rousseff em 2015, em que ela perdeu 30 pontos de um mês para o outro praticamente, o Bolsonaro tem uma perda consistente de popularidade, mas ele ainda se segura numa casa de uns 20, 25, dependendo da pesquisa, e levou a gente para a rua no 7 de setembro, né? Não vou entrar no mérito do teor do discurso, mas tinha gente na rua no 7 de setembro. Então, eu acho que dentro de um cenário desse, com caneta na mão, com uma base social, com apoio parlamentar, porque ele tem um apoio parlamentar, do Centrão, ele tem condições de ter uma candidatura. Faltam aí as dificuldades, né? Falta um partido, né? Apesar que eu imagino que não faltarão convites, né? Acho que talvez não do jeito que ele gosta, mandando verticalmente na estrutura do partido, de cima a baixo, para botar os filhos, para fazer o que quiser. Isso ele vem perdendo aos poucos essa condição, né? Conforme pede popularidade. Mas o Ciro Nogueira já disse que o PP toparia recebê-lo, tem uma conversa com o PRTB. Então, ele tendo um partido e mais essas condições, eu imagino que ele deva tentar, sim. Agora, o tema da nossa conversa é que estamos a um ano do início da campanha eleitoral, né? Então, pode acontecer muita coisa daqui a um ano. Professor, vamos te ouvir agora em relação a esse tema. É fato que o presidente Bolsonaro conta ali, principalmente com uma mobilização digital que sempre impressiona. Mas ele nunca teve tão enfraquecido como nesse atual momento. E pensando que estamos próximos das eleições de 22, não é um cenário muito positivo para ele, não é, professor? Não, não é. Eu acho que Bolsonaro, de fato, ele está numa situação muito difícil. Mas eu concordo com o Bom Big que ele não é carta fora do baralho. É um presidente em exercício. Ele tem uma base social, embora pequena, mas sólida. Maravilhenta, que se mobiliza, que é coesa, que desenvolve laços identitários com o presidente, afetivos com o presidente, muito forte. E, consequentemente, a gente não pode desconsiderar esse ator político como sendo importante no jogo. Também, por outro lado, não resta dúvida que ele tem perdido competitividade. Mas perdido competitividade não quer dizer que ele está fora do jogo. Na realidade, uma das características muito interessantes da qualidade da democracia brasileira é justamente essa incerteza exante de quem será competitivo e vencedor desse jogo. A democracia brasileira tem ofertado uma sucessão de eleições em que, pelo menos as duas últimas, que, mesmo os institutos de pesquisa, não conseguiram cravar, até o dia da eleição, quem seria o vencedor. Então, numa situação como esta, de muita competitividade, e, ao mesmo tempo, alicerçada em uma polarização grande, existem dois grupos sociais afetivamente opostos, que se protegem um do outro e que se alimentam também um do outro. Existe tanto um antibolsonarismo como também existe um antipetismo, e esses dois grupos se retroalimentam. É muito difícil ainda dizer, com tanto tempo ainda para as eleições, que esse ator não vai ser capaz de ser competitivo em 2022. É verdade também que ele perdeu muita consistência, especialmente com o seu eleitorado em 2018. Eu acho que a gestão da pandemia foi um fracasso. As pesquisas que desenvolviu o ano passado mostraram claramente que, mesmo os eleitores de Bolsonaro em 2018, que mais tiveram pessoas, entes queridos, amigos, contaminados pela Covid, com graus mais avançados de gravidade, ou que tenha levado até a morte, essas pessoas romperam com Bolsonaro e não estão mais dispostas a apoiá-lo. Também é um cenário, agora, economicamente delicado. O Banco Central, ontem mesmo, reconheceu que, esse ano, a inflação vai estar fora da meta. Mesmo com a sinalização muito clara do próprio Banco Central de aumento da taxa de juros, não vai dar para cumprir a meta. Isso é uma sinalização muito ruim para o governo. A gente sabe que popularidade presidencial, as variáveis mais importantes são inflação e desemprego. Então, temos um desemprego muito alto, uma inflação fora da meta, final de pandemia, ainda com muitos mortos no Brasil e o presidente perdendo base social. Então, ele sai enfraquecido. Mas eu não sei ainda se a gente pode dizer que é uma carta fora do baralho ou que ele já está procurando um ticket de saída para não disputar a reeleição. Bom, agora quero ouvi-lo sobre seu principal adversário até aqui, colocado pelo menos ou ao menos nas pesquisas. Me refiro ao ex-presidente Lula, que tem liderado as pesquisas que saíram até aqui. Por todos esses problemas e todo esse quadro que nos colocou tão bem aqui o professor Bombig, o cenário nunca foi tão promissor para o Lula como se coloca, pelo menos até aqui, a um ano da eleição? Não sei. Eu tenho um pouco de discordância dessa questão do cenário muito promissor. Eu acho que o cenário promissor para o Lula era o cenário de 2002, quando ele foi eleito a primeira vez. Em 2002, ele tinha uma intenção de voto muito parecida com a casa que ele está hoje, ali, 36, beirando os 40, variava entre 35 e 40 e alguma coisa, 42 talvez, a um ano da eleição ou no início de 2002. E o PT era outro partido. O Lula e o PT eram outros partidos. Ele tinha um porcentual de votos, de intenção de voto parecido com o que ele tem hoje, mas a rejeição era muito mais baixa. Hoje ele tem uma rejeição na casa dos 38, parecido talvez com a intenção de voto. E o PT era um partido que não tinha aí nas costas, não tinha no lombo, uma quantidade de desgaste, de escândalos. Em 2002, não tinha nenhum mensalão, que explodiu com a entrevista do Roberto Jefferson em 2005, foi julgado e condenado pelo Supremo em 2012 como um esquema de compra de voto no Congresso, não é pouco não, e depois tivemos o Petrolão. Então era um partido diferente, um presidente diferente. Ele não tem hoje um adversário, tirando o Bolsonaro, o que me parece, ele não tem um adversário, um outro adversário, talvez com a força eleitoral, para usar um jargãozão desse da política, uma musculatura eleitoral para enfrentá-lo. Mas, como a gente já disse, falta um ano. E o que eu tenho percebido também, nas minhas conversas, inclusive com gente ligada, que fala com o Lula, é que o Lula, neste momento, pode estar subindo no salto, o que não é bom para nenhum candidato, tem muita gente preocupada. Olhar para esses números das pesquisas e achar que ele pode ganhar sozinho. Tem um problema de interpretação aí. O que me disseram, por exemplo, é que ele acha, neste momento, que ele pode ganhar sozinho. Não vai fazer aliança, vamos do jeito que dá aqui, que a gente vai ganhar sozinho e governar sozinho. Governar sozinho não, depois a gente vê o que faz. Faz ali uma composição, uma coalizão, isso aí costuma ser um pouco complicado. Ele também foi vítima disso em 2003, que foi desaguar no meu salão, que eu já citei aqui. Ele ganhou e achou que ia governar sozinho, não puxou o MDB e deu no que deu. Então, eu acho que o cenário é óbvio, ele é líder das pesquisas, ele está numa condição boa, mas não acho que ele está com a mão na taça, para usar uma expressão aqui de futebol. Acho complicado, acho que ele ainda tem que fazer escolhas importantes, que é a escolha do vice. Ele ainda tem que, em algum momento, fazer alguma sinalização do que ele pensa de economia, da boca dele, não de um monte de gente que está dando entrevista aí. É engraçado que eu estou vendo um monte de entrevista de gente da economia ligada ao PT, e eles ressaltam, não, mas quem está falando aqui sou eu, não é o partido, não é o Lula. Será que o Lula não pensa igual? Será que ele pensa diferente? Uma hora vamos ter que descobrir isso, né? Então, eu acho que ainda falta o tempo para a gente dizer se ele está aí com a mão na taça ou não. Professor, eu te fazer duas perguntas em uma. Primeira, Lula hoje é maior do que o PT, e qual deve ser a modulação de discurso, como o Lula deve se apresentar ou já está se apresentando para essas eleições de 22? Eu acho que sim, o Lula é maior do que o PT, né? Eu acho que o Lula sempre foi maior do que o PT. Ele sempre conseguiu agregar mais do que o partido, em que pese o partido ser uma referência importante, talvez seja o principal partido com identidade na sociedade, com conexões com os movimentos sociais, com os sindicatos. Então, os partidos no Brasil são muito fracos, né? O PT é uma exceção. Na realidade, presidencialismo com partido não é um bom casamento. Em qualquer presidencialismo, os partidos tendem a ser nacionais, mas tendem a ser ideologicamente frágeis. O PT é uma exceção, uma exceção pela sua origem, pela forma como ele se desenhou ao longo da sua história. Mesmo sendo assim, o partido é menor do que Lula. Lula é uma figura carismática, é um líder nato, que tem uma capacidade enorme de convencimento e de sedução dos seus eleitores. Eu acho que Lula é um candidato muito forte para as eleições de 2022. A imagem, a lembrança que muitos dos eleitores têm é uma imagem de sucesso dos seus governos. Os esquemas de corrupção que o governo dele se envolveu, que ele diretamente se envolveu, mostra que, de certa forma, não afetaram a popularidade dele. Existe esse paradoxo no Brasil grande, que as pessoas normalmente detestam corrupção. Se você perguntar a qualquer pessoa se elas são a favor de corrupção, elas vão dizer que não são. Mas elas adoram políticos corruptos. É engraçado isso. Existe esse paradoxo da corrupção muito impopular e da popularidade de políticos corruptos. Então, eu acho que Lula surfa nessa imagem, nessa memória de um governo bem-sucedido, que gerou inclusão social, que gerou crescimento econômico. Então, essa imagem fica e uma imagem também, vamos dizer assim, de um cenário livre de surpresa, de não sobressaltos. Quer dizer, a pandemia e a gestão do governo Bolsonaro gerou muitos sobressaltos na população, gerou muitas incertezas. Então, Lula é um cenário livre de surpresa, dado que as pessoas já viveram e têm essa imagem positiva. Por outro lado, eu tendo a concordar também com o Bombi, que ainda é cedo para cravar a vitória, porque os seus adversários ainda não estão definidos. O centro, a centro-direita, terá um candidato alternativo e, dependendo de como Bolsonaro se desenvolva, essa alternativa pode se tornar competitiva. Existe pelo menos um terço, mais ou menos, do eleitorado e uma parte do eleitorado de Bolsonaro, como eu mencionei anteriormente, que estão procurando alternativas que não sejam nem Bolsonaro e nem Lula. Ainda os nomes não estão colocados. Ontem mesmo se veiculou, hoje também na imprensa brasileira, uma possibilidade do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro de se colocar no jogo. O jogo com o Sérgio Moro, aliado com outros candidatos à presidência, pode forjar uma candidatura muito competitiva de centro-centro-direita. E, quer dizer, o jogo pode entornar para o Lula. Então, no momento inicial, agora, as pessoas podem ter a impressão de que já ganhou, mas tem muita, muita coisa ainda para acontecer, dependendo do que vai acontecer no PSDB. Eu acho que o PSDB é um partido fundamental nesse jogo. É um partido que apostou sempre na trajetória majoritária, apresentando candidatos à presidência, mesmo quando na condição de perdedor. Então, o PSDB já é cascudo nisso, de aguentar o tranco, de lançar candidatos à presidência e perder. Outros partidos não estão tão dispostos a fazer isso. Talvez agora, esses partidos que estão ambicionando mudar de trajetória, como o PSDB, do Kassab, ou mesmo esse novo partido que vai se forjar dessa fusão entre os democratas e PSL, pode ser que eles lancem candidato à presidência, mas eu acho que competitivo mesmo vai vir alguém do PSDB com alguém que apresente vitalidade eleitoral e talvez sirva como um competidor à altura de Lula e o jogo está completamente indefinido. Bom, Big, essas candidaturas entre Lula e Bolsonaro, pelo que você tem acompanhado e conversado com a classe política, você imagina que se chegará a um cenário tão fragmentado quanto 2018 ou realmente alguns partidos farão a opção de abrir mão de candidaturas para se buscar algo mais competitivo? Olha, eu acho que o professor matou a charada ali, né, quando ele disse da questão do PSDB. Está todo mundo agora nesse miolo, nesse meio aí, esperando a definição do PSDB que sai dessas prévias de novembro. A política tem muito isso, né? Para que alguém vai agora fazer um movimento? Primeiro que não tem prazo, né? O prazo estabelecido pela lei é começo do ano que vem. Para qualquer coisa, desincompatibilização, filiação, qualquer coisa que você tenha que fazer, você não tem prazo nesse ano. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que essas prévias do PSDB acabaram colocando ali uma risca, vamos dizer assim, no calendário, que é para ver quem vence. O professor Carlos Pereira foi muito feliz nisso. O PSDB pode não ser aquele partido enorme que ele já foi nos governos do Fernando Henrique, mas ele ainda é um partido importante nesse jogo. É um partido com tradição de disputa do Planalto, né? Sempre teve candidato, desde 1989 com o Mário Covas, sempre teve candidato a presidente. E dessa vez há uma ala ali, uma ala que entende que talvez pudesse fazer uma composição, apoiar um outro nome, mas o partido ainda pretende lançar candidato, né? Temos aí dois, não, três. O senador Tati Jereissati retirou. Então temos três postulantes, né? Eduardo Leite, Arthur Vigília e João Dória. E eu acho que quem sair, se essa prévia não desandar, não virar uma briga, porque o PSDB se apresenta como partido da moderação, né? Quem quer moderação tem que dar um exemplo. Eu, pelo menos, entendo assim. Se essa prévia não desandar para uma baixaria, com acusações, por exemplo, de irregularidade, no financiamento das campanhas, ela pode, sim, fortalecer o partido e, consequentemente, quem vencer o processo. E aí, em torno desse nome, que eu acho que se abre um novo capítulo, que vai ser outros candidatos se juntarem a ele ou ele retirar, né? Tem gente que diz, por exemplo, que o Eduardo Leite, se vencer, toparia conversar para uma composição, talvez ser vice de alguém. Ele, de fato, é um governador muito novo, um político muito jovem, né? Ele, essa semana, disse que não, que ele está disputando para ser candidato e não para ser vice. Então, eu acho que a primeira coisa para se definir no centro é isso, né? A situação do PSDB. Outra coisa é a fusão. Vai sair a fusão? Quem que vai mandar? Como é que vai ser a questão dos diretórios? Para depois ver se esse partido também terá um candidato ou vai apoiar alguém. E o Moro, que ressurgiu, reapareceu, está conversando, também é outra dúvida, outro ponto de interrogação nesse centro. O que nós temos por hora é o Ciro Gomes, mais do centro para a esquerda ali, completamente em campanha. Então, a questãozinha no centro, ninguém tem um partido na mão, né? Dos nomes que estão aí, né? Quase ninguém. Ele é cacique. O João Dória, por exemplo, não é um cacique. Ele é um galoja muito importante, governador de São Paulo, tal, lá. Mas, assim, o PSDB não tem, hoje, um cacique que manda no partido, né? O Mandetta não é cacique na fusão, não vai ser cacique na fusão do Denk com o PSL. Então, todo mundo tem vontade, tem um pouco de intenção de voto, mas ainda depende dos dirigentes partidários. Eu não sei se vamos ter um cenário tão fragmentado e de desentendimento como tivemos em 18. Eu acho que não. Mas aí é completamente chute. Eu também concordo com isso, porque o cenário de 18 foi um cenário de terra arrasada, né? A gente tem que levar em consideração que tivemos uma sucessão de crises, né? De crise ética e moral, uma exposição até os intestinos, né? Da corrupção que chambuscou vários partidos, não só o PT. Os partidos perderam muita vitalidade. Consequentemente, nós não tínhamos um incumbente, né? Porque o Temer não estava concorrendo para a reeleição. Então, não se galvanizava energia em torno dele. Então, foi uma eleição muito peculiar, de crise econômica, crise ética e moral, muitos escândalos de corrupção. Então, isso proporcionou um cenário para que os partidos apostassem. Agora, não. Agora, eu acho que é um cenário mais duro. É um cenário que tem candidaturas mais estabelecidas. Lembrar também que, em 18, o Lula estava fora do jogo. Então, assim, agora, não. Temos candidaturas mais fortes. Então, assim, para que os outros partidos alocarem energia, recursos de campanha para uma candidatura majoritária com pouca chance de vencer. A grande maioria dos partidos no Brasil, tradicionalmente, optam por uma trajetória fundamentalmente legislativa, que buscam se posicionar no legislativo como o legislador pivotal, o legislador mediano. Quem, de certa forma, se coloca nessa condição, ele tem condição de extrair benefícios do jogo político, benefícios intermediários entre o majoritário vencedor, que disputa a presidência e ganha, e o majoritário perdedor, aquele que disputa a presidência e perde. Esse que recebe menos recursos de poder e recursos financeiros do mercado político. Então, eu acho que a maioria dos partidos, eles vão tentar buscar se posicionar, eleger uma bancada forte no legislativo para se tornar capital importante para qualquer majoritário que venha a ser vencedor em 2022. Porque esse majoritário em 2022, muito provavelmente, não terá a maioria dentro do parlamento. E vai necessitar de uma bancada sólida para governar, que não vai talvez cometer o mesmo erro de Bolsonaro, tentar no início governar sozinho. E depois, quando viu que o seu pescoço ou o pescoço dos filhos ficar uma prêmio, ele buscou uma proteção, não majoritária, mas uma proteção grande o bastante para impedir iniciativas de impeachment. Então, eu acho que o próximo governo vai voltar a jogar o jogo tradicional do presidencialismo partidário, de montar coalizões. Então, os partidos que, de certa forma, não ofertarem candidatos à presidência, vão tentar se cacifar para ser os principais aliados de qualquer majoritário vencedor entre esses que a gente já discutiu anteriormente. Muito bem. Bom, então agradeço ao cientista político, professor da FGV, colunista do Estadão, Carlos Pereira. Muito obrigado, professor. Foi um prazer. Sempre conto comigo. Um grande abraço. E Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão. Obrigado, Bombig. Obrigado. Um abraço. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Rafael Nascimento. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com. Abraço para você, uma excelente semana e até mais. Emanuel Bonfim. Emanuel Bonfim. Emanuel Bonfim. Emanuel Bonfim. Emanuel Bonfim. Obrigado.